Futebol, mas sobre o ABC, com uma sequência de resultados negativos, foram levantadas questões sobre uma possível crise no Alvinegro. Apontado como um dos motivos dessa crise, o diretor executivo de futebol do ABC, Giscar Salton, conversou com a repórter Vanessa Florencia. E você confere agora essa entrevista exclusiva. A fase do ABC não está das melhores. O time aos poucos vem caindo nitidamente de rendimento. E isso tem preocupado o torcedor Alvinegro. A equipe de Ranieri Ribeiro está com 15 pontos e na sexta posição na Série C. São 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. A última neste domingo em casa contra o Santa Cruz, quando perdeu por 3 a 0, deixou a luz de alerta acesa. E há dúvida se problemas no extracampo podem estar afetando o desempenho da equipe em campo. Não existiu confusão nenhuma, até porque em nenhum momento, olha, deixa bem claro, lá no Acre, depois do jogo, no outro dia era folga. Não houve nada. Entre o jogo teve até umas falas irresponsáveis, que essas falas vão ser responsabilizadas, mas não com vocês. Vai ser juridicamente, tá? Porque falou que houve algo logo depois do jogo, citação até de um lado meu que estava embriagado, umas coisas assim que não foi legal. Mas isso, nós vamos falar juridicamente logo, logo, logo. O problema hoje não é o soltom. Eu estou aqui, não tem problema nenhum. Se quer me colocar como um problema, não tem problema. Não tem nada. Eu tenho um presidente, tenho meu vice-presidente, não quero meu trabalho, eu vou embora, tranquilo. Entendeu? Respeito a todos. Respeito Natal, respeito ABCdista, mas nesse momento vamos cuidar um pouquinho do ABC e não de pessoas de fora que querem minar e colocar um belo trabalho, que isso é um belo trabalho, que está sendo feito aqui, com problemas sim, com dificuldades sim. Para o gerente executivo de futebol do ABC, Descartes Salton, a sequência puxada dos últimos jogos pode ter resultado na baixa do rendimento dos jogadores. Mas ele não esconde que problemas estão sondando o clube. Esse grupo não é de uma hora para outra que ele deixa de ser bom, que ele não é o suficiente, não. A gente vai ver os problemas, vamos entrar na veia dele e já estamos trabalhando isso, como começamos pela parte da manhã e isso vai fazer. E a partir de aí, se Deus quiser, na próxima semana, a gente vai trazer um resultado positivo a todo o ABCdista. Até a décima rodada, quando iniciou o retorno, o Alvinegro se mantinha invicto jogando em casa. Agora já são duas derrotas com seis gols sofridos. E um detalhe que preocupa, o ABC ainda não venceu pela Série C, longe do Frasqueirão. Confiança, que era o líder na época, a gente foi lá e fez uma bela partida e aos 48 empatou. Então, o futebol tem suas injustiças. Daqui a pouco, o ABC também, reconstruindo o momento dele, vai ter algo a favor. Não adianta colocar palavras ao vento, nós temos que ter atitude. Ainda restam seis rodadas até o fim da primeira fase da Série C, sendo três jogos em casa e três fora. Agora, o objetivo principal do Alvinegro é quebrar a sequência negativa de seis jogos seguidos sem vencer. Nós temos que ir agora para o próximo jogo e trazer esses três pontos de volta. Ponto. E acredito que isso começa, é um recomeço.